Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com o nosso terceiro vídeo do dia aí, o vídeo da noite, né? E a gente vai abrir aí os packs dos objetivos, né? Vou mostrar ali qual o objetivo que eu fiz. Vamos tentar ver se a gente consegue aí, quem sabe a EA nos dá, né? Um foot birthday. Vamos tentar a sorte então. Antes de mais nada, se você não, aproveita e se inscreve no canal. A gente tem aqui dica de trade. Você vai ver aqui também review de jogadores. Até amanhã eu vou ver se eu faço a review do Messi Tote, tá? Que eu acabei comprando para o meu time. A gente tem aí também review de time dos inscritos, que a gente faz uma vez por semana. Ou seja, pessoal, a gente tem bastante conteúdo do modo Ultimate Team no FIFA 22, tá? O nosso grupo do WhatsApp é um grupo de resenha. É o primeiro link da descrição de qualquer um dos nossos vídeos. O segundo link da descrição, pessoal, aí você tem a escola de trade aqui, que eu vou mostrar para vocês, do Leandro Santos, tá? E o que seria essa escola de trade? É um lugar onde ele vai te ensinar sempre o melhor preço que você pode pagar num jogador. Vai te mostrar quando que você pode vender, o porquê que cada carta vai subir de preço ou não. Então ele faz uma análise completa do mercado todos os dias. Passa o dia inteiro varrendo o mercado de transferência para te entregar o melhor trade possível. Com planos com menos de um realzinho, é bem baratinho. É só falar que veio aqui do canal TNF do Henrique, né? Que ele consegue te colocar num desses grupos aí. O plano está bem barato, você não consegue comprar nenhum lanchinho, cara. Então aproveita aí que você consegue fazer muitas coisas aí com a trade. E vai começar a ter um time bem melhor a partir depois que você assinar aí e começar a fazer essa escola de trade, tá? Bora lá para o vídeo, então. Primeiro a gente vai ver aqui de onde é que saiu. Eu tenho um pacotinho aqui que eu fiz uma melhoria, né? De jogador ouro raro. Dois ouro raro. A maioria dos specs aqui não são muito bons, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo só para ter mais um conteúdo aqui e falar um pouquinho sobre esse objetivo, né? Concluindo todos, você ganha um pacote elétrico de jogadores raros. É o tour de aniversário do FUT, tá? E por que eu acho que vale a pena fazer? Aqui a gente vai resgatar 3 defensores 81+, beleza? O outro aqui a gente vai resgatar pacote ouro de dois jogadores raros, tá? O outro aqui a gente vai resgatar um token também, que era importante fazer esse objetivo por causa do token, né? E um pacote pequeno de jogadores, tá? Vamos guardar o token aqui. Lembrando que eu acho que já são 6 tokens, se eu não estou perdido, tá? A gente tem aqui dominância do meio campo, que são 3 meio campistas 81+, Lembrando que tem tanto defensores, como meio campistas, como atacantes, né? Do FUT, Burtain. Pode sair nesses packs também, tá? Ó, o ouro jumbo, que é um pacote mais fraco. E pacote ouro prêmio jumbo, que também não é lá grandes coisas, né? Mas de vez em quando, se a EA quer te dar um jogador bom, te dá no pack até fraco. E 3 atacantes 81+, o que eu vou fazer? Os 3 packs melhores, eu vou deixar para abrir por último, tá? E o eletro raro também, só que o eletro raro eu vou abrir primeiro, antes daqueles 3 ali de atacante. Enfim. Também tem outro objetivo para fazer ali, que paga um pacote ultimate, eu ainda não comecei, tá? Falta um pouco de coragem para jogar o squad de Beto, todas aquelas partidas. Mas mesmo assim, eu ainda planejo fazer mais para frente, tá? Então, gurizada. Vamos começar aqui. Vamos começar com esse de 2 jogadores raros, vamos lá. Deixa nos comentários se vocês conseguiram tirar algum cara bom nesses packs aí. Pelo menos um desses footburter vocês já tiraram aí, porque eu até agora não tirei nenhum aqui, cara. Ó. É uma pena aqui, eu achei que ia ser repetido, mas não. Vai dar para vender, eu vou guardar lá na lista de transferência. Abriu ouro jumbo, não vou escolher muito, só vou escolher os 4 pacotes finais, que são os melhorzinhos, tá? Pô, pelo menos um account tem que vir aí, não é possível. Eu não sei se vocês sofrem com isso, cara, mas eu faço às vezes um monte de objetivo, ganho um monte de pack. E, cara, acaba que não vem nada bom aqui nos packs. Na maioria das vezes não vem nada bom mesmo. O engraçado é que quando tem evento, num evento eu tiro uma carta, nem que seja uma cartinha do evento. E no outro evento eu não tiro nada, né? Então, vamos ver se esse evento a gente vai conseguir pelo menos tirar uma carta. Ó, mais um pack furado aí, vamos ver. Nada de bom. Pelo menos os jogadores para fazer DME vêm bastante, né? Ouro, prêmio jumbo, vamos lá. E esse aqui podia vir, né? Por que que não? Pelo menos uma telinha boa, um 8.5. Nossa senhora. Aí complica o meio de campo, não tem condição. Não é possível, cara. Ó, e se o Vaz aqui se desse para vender a outra, pô, não vai dar para vender, infelizmente. É, que que céu, não tem o que fazer. Ouro de dois jogadores, pode ser esse aqui agora, vamos ver. Vamos e aí. Pelo menos um acaut e aí, vamos lá. Nossa senhora, nem telinha esses packs, cara. Que pack bandido. Não é possível. E chegou os três últimos aí, né, cara? Vamos tentar esse eletro raro primeiro. É um pack que tem um 8.2 mais garantido. Quem sabe aqui não vem. Ó, o acautzinho. Quem que é esse? Minha nossa. Pare. Erro. Aí é dose, cara. Mas tá bom. Pelo menos serve para um DME. Não dá para se queixar de um tudo, não. Para uns objetivos que o cara faz jogando fácil aqui, então... Atacantes, meio campista e defensor. Desculpa aí, pessoal. Vou começar com os defensores, depois a gente vai para o meio campista e por último os atacantes. X apertado. Vamos ver. E... Telinha. Quem será? Nossa senhora. Guerreiro. Ah, e tem que ser um guerreiro para jogar esses objetivos para tirar isso aqui, meu. Não é possível. Olha isso. Bom, o tripier está interessante, cara. Pelo menos posso fazer uns objetivos aí. Lembrando que pode vir também nos próximos dias melhorias 8.4 mais, 8.6 mais. Aí pode acabar lançando. X da massa aí no meio campista. Vamos ver. Informe. 8.4. Solsec. Será que tem mais alguma coisa boa? Vamos ver. Nossa senhora, cara. 8.1 e 1.8.2. Pô, aí é terrível. Último pack. Vamos lá. Tudo ou nada. Vamos e aí. Vamos e aí. Está na hora e aí. É o últimozinho. Não tem mais o que fazer, não. Nossa senhora. Nem o acaute é, mas já veio as telinhas já mostrando. Vamos ver o overall. 8.5 borrigless. É, cara. Está bom. Serve para um DME, né? Para jogar não tem como. Será que eu tiro algum atacante bom ainda de trás desse aqui? Vamos ver. Quem sabe não dá uma sorte. Vamos e aí. Vamos e aí. Aí não tem corrida. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários quem vocês tiraram nessas melhorias aqui. Que realmente estão bem nerfadas, cara. Se parar para pensar, não foi tão ruim assim. Porque eu tirei 1.85, né? 1 informe. E ainda tirei a cartinha 86 lá. Mas a gente sempre espera um do evento, né? São os packs que poderiam dar uma cartinha do evento. Mas infelizmente não deu. Galera, muito obrigado. Não se esquece. Se você quer se tornar um apoiador do canal, gosta do nosso trabalho e tem condição de nos ajudar com uma quantia pequena mensal aí, é só entrar em contato com a gente. Pode deixar uma mensagem aqui embaixo que eu entro em contato com vocês, tá? Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!